Onde é tão doce sua voz, Deus cuida, Deus atende, suas mãos tocam em nós. Ele guia nossos passos, nos envolve em seus braços, Deus ouve, Deus responde, Deus cuida de nós. Deus fará pra ouvir a nossa oração. As treces com fé, internecem seu coração. Vem me ouvir os favores, que não nega seus favores. Deus nos ama e nos dá o que é melhor, o que é melhor. Deus ouve, Deus responde, é tão doce sua voz. Deus cuida, Deus atende, suas mãos tocam em nós. Ele guia nossos passos, nos envolve em seus braços. Deus ouve, Deus responde, Deus cuida de nós. Deus ouve, Deus responde, Deus cuida de nós. Amém. Amém.